Olá amigos, identidade cultural no ar e nós seguimos aqui conversando com o Caio sobre esse empreendimento australiano em Joinville aqui na nossa via gastronômica. E nós conversávamos no bloco anterior sobre como surge a ideia de um empreendimento australiano em Joinville. E eu gostaria também de lhe perguntar as suas impressões sobre a ideia desse projeto, que já tem 10 anos, que é a Via Gastronômica. Então, na verdade a ideia do DGC, do restaurante australiano, do pub australiano, ele foi um pub que eu frequentava muito em Balneário Camboriú, eu e minha esposa quando a gente estava lá. Acabava se tornando meio que um ponto fixo, a gente acabava não indo para outro lugar. Justamente por se identificar muito com o ambiente, com o astral da casa, com os shows que lá aconteciam, bandas e com o cardápio em si justamente por ter esse diferencial. E quando surgiu a oportunidade de abrir um bar aqui em Joinville, acho que justamente por essa carência de ter alguma coisa diferente que fugisse ao tradicional, a primeira ideia que me veio à cabeça foi o DGC. Não teve nenhuma segunda de dúvida. Na verdade, o que me veio na cabeça foi o DGC porque realmente não havia nada com essas características em Joinville ainda. E com relação à Via Gastronômica, eu acho que ela é mais do que importante para a cidade porque ela fortalece, ela está criando esse espaço justamente para a população joinvilense. Eu acho que além de aproximar, ela se torna meio que um marco, alguma coisa, porque com ela mesmo a gente consegue trazer pessoas da região, de cidades próximas, Jaraguá do Sul, São Bento e assim por diante, pessoas que vêm ajudar a aquecer o nosso mercado. E nós falávamos sobre a qualidade culinária, né? Australiana, enfim. E você comentava comigo sobre esse cardápio bastante variado que é a cozinha da culinária australiana, a gastronomia, digamos assim, australiana. E a casa? Tem uma estrela no cardápio em que consiste? Porque quem estuda a gastronomia sabe que as carnes são sempre as mesmas, você acaba mudando um corte em função da cultura local e muda a apresentação, o sabor, enfim. E isso acontece aqui também? Acontece sim. O nosso cardápio, tanto na parte de temperos, de apresentação, ele é um cardápio bastante característico e que vai sempre chamar muita atenção pelo fato de sermos uma steakhouse. Então assim, a gente trabalha com bastante carne, trabalhamos com carnes nobres, raças britânicas. E além dos pratos mais exóticos que a gente tem, que são, o exemplo que eu vou citar já é o Crocodile Fingers, que são as patinhas de jacaré, que assustam de primeiro momento e acabam despertando também uma curiosidade. Faz com que as pessoas peçam naquela curiosidade de ver como que é e na verdade quando o pessoal prova, volta a repetir o prato. São as patinhas de jacaré, a gente tem o Crocodile Steak, que é um lombo de jacaré também, com risoto de ervas finas e molho de manga. E o nosso carro-chefe é a Pork Ribs, que são as costelinhas de porco com molho barbecue. Então quer dizer que da Austrália você tem as patinhas do jacaré, olha, não sei. Mas seguimos aqui. Como é estar inserido num contexto assim gastronômico, né, tirando a brincadeira, mas é bastante ímpar, porque tirando a cozinha internacional, as áreas de culinária germânica italiana e o modismo da comida oriental, né, você trabalha num viés bastante distinto. Quer dizer, essa inserção se dá de forma tranquila, a casa tem três anos, você avalia que nesses três anos se imprime uma nova cultura na gastronomia, você tem mão de obra pra isso? Como é que se dá isso operacionalmente? Então, na verdade, o fato do nosso cardápio ímpar, como você citou, ele acaba sendo um grande diferencial e uma ferramenta forte pra gente, justamente pelo fato de não ser facilmente encontrado pratos como estes aqui em Joinville. Então, bateu a vontade de provar ou de comer a pork ribs ou o lombo de jacaré, pra quem já provou e gostou, tá na curiosidade, não teria outro lugar pra vir a que não seja aqui no Didier, né? E com relação à mão de obra, acho que como em qualquer outro setor, tem lá seus altos e baixos, acho que o mercado em si, ele tem muita oferta, então, hoje a gente até não pode reclamar, a gente tem uma equipe excelente, a gente tem bons colaboradores trabalhando conosco, mas em diversos momentos a gente passa por picos de escassez mesmo de mão de obra. Porque apesar de ter um apelo bastante grande pra questão da gastronomia, os custos de gastronomia ainda são poucos e as pessoas que se formam e vêm para o mercado local também, eu acredito que ainda não é em tão grande número como se imaginaria há 10 anos atrás. Não existe sim uma grande demanda, ainda a gente acaba tendo que percorrer, buscar com bastante intensidade pra conseguir encontrar os profissionais e mesmo todos os que acabam sendo contratados aqui pela casa, eles passam um período em Balneário Camboriú, na matriz, pra poder ter um treinamento, pegar toda a parte de padronização pra poder trazer aqui pra Joinville a mesma qualidade que temos em todos os leads hoje aqui no Brasil. E você me falava antes, quando estávamos apenas conversando antes do programa, desse diferencial que a casa tem por ser um espaço que abre às 6 da tarde e vai até o último cliente. E que tem, os nossos telespectadores vão ver, tem um espaço bastante agradável com música, com música, com música ambiente, espaço pra conversa, pra família, enfim. Como a casa foi construída nesses termos? Então, o Didi é uma casa bastante versátil, tanto que no nome você vai reparar que ele é Didi Steakhouse Pub, que a gente trabalha com dois momentos dentro da casa. Uma é a parte onde a casa é de fato steakhouse, e seria das 18 horas, a hora da abertura da casa, até por volta das 23 horas. Nesse período, sempre vai ter música ao vivo. Todos os dias a gente tem música ao vivo na casa, que seria voz e violão e sempre seguindo a linha do rock e das músicas internacionais, que é uma característica da casa. A partir das 23 horas, quinta, sexta e sábado, a hora que encerra esse acústico, voz e violão, é o horário onde entram as bandas. Então, assim, o pessoal que quer o happy hour acaba vindo cedo, justamente pelo happy hour, e quem quer vir só pra jantar também vem nesse primeiro período. E as pessoas que querem, numa noite, só tomar um choppinho, tomar um drink com os amigos e curtir uma banda, eles vêm já mais tarde, vêm por volta das 10, das 11 horas da noite. Então, nós vamos para um intervalo, já voltamos, conversando sobre como é depois das 10 da noite aqui no Didi, porque nós vamos falar, amigos do Identidade Cultural, além da Austrália, de rock. Não sai daí, nós já voltamos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri